É, meus amigos, olha só, temos algo hoje pra falar aqui no canal sobre um lançamento, bem entre aspas, de uma moto, né, foi uma atualização, foi uma atualização de um modelo que tá aqui no Brasil, da própria Shinerai, que já tá fazendo com que ela ganhe muito mercado, e eu já venho falando dele já tem um tempo, mas, depois de algumas pesquisas aqui, a gente, é, a gente pode levar em consideração que eu estava enganado em qual moto realmente estava fazendo a Shinerai ganhar mercado, e não se trata da SHI, EFI, e sim da SHI normal, que tá vendendo mais que água no deserto, meus amigos. Porém, a gente vai levantar os pontos aqui, que vale a pena a reflexão pra gente pensar sobre o que tá acontecendo no nosso mercado brasileiro, né, Shinerai tá vindo pra cima com tudo, e eu acho que ela já está mirando a Yamaha, lógico, lógico, que tem muito chão, né, tem muito feijão ainda pra Shinerai chegar na Yamaha, mas, meus amigos, a gente pode ver que o crescimento da Shinerai em apenas dois anos foi surpreendente, e os números comprovam muito bem do que está acontecendo, tá, e esse modelo da Shinerai está indo pra cima de um outro modelo da Honda, que eu vou trazer um vídeo futuramente falando mais a respeito pra vocês, beleza? Então é isso, se você gosta de vídeos dessa didática, com essa dinâmica, peço pra que você se inscreva aqui embaixo, deixa o seu like, e outra, tá um frio de lascar, meu amigo, que beleza, hein, quem gosta de frio, comenta aí. E outra, se você quer um seguro corretor Santana aqui na descrição, dá um link direto do WhatsApp dele, chama ele lá e fala que veio pelo Garage de Notícias, e ó, ativa as notificações aqui do sininho, beleza? Então, bora, e vamos pro vídeo. Amigo, cá estamos nós no site Motu, e aqui já começa daquele jeito, ShineRay SH-175S, 2024, é lançado por 14.990, olha só, nova versão da Troy agora tem injeção eletrônica, painel digital e iluminação de LED, o motor rende 16,3 cv, ou seja, a Shinerai tá com dois, dois modelos nessa categoria de 175 cilindradas, e pelo que eu levantei as informações, os modelos compartilham basicamente o mesmo motor, e agora veio com umas atualizações um pouco diferenciadas, olha só como que tá o painel da moto, tá? Se eu não me engano, não era assim, ou era, não lembro agora muito bem, mas não tinha essa dinâmica de painel, que seja o jogo de cores, comenta aí, você que é mais por dentro da Shinerai, beleza? E o modelo que mantém o visual mais raiz, por assim dizer, ficou mais moderno nessa nova variante, um dos destaque é o novo painel 100% digital, 100% digital? Bom, enfim, né, tá falando 100% digital, tudo bem, entre os atributos também estão lampajador de farol, olha que beleza, tampa do tanque, estilo aviação, além de partida elétrica e também a pedal, olha só que coisa impressionante que ficou essa moto agora, olha isso, full LED, por 14.990 reais, você vai, que isso, hein, 14.990, por isso que tá vendendo igual água no desenho, tá? A Shinerai SHI, agora a EFI, bom, agora eu fiquei meio confuso, SHI 175S ou EFI? Aqui já tá falando que é a EFI, EFE pra mim, é aquela outra, né? E aqui tá falando S só, bom, vamos ver como é que tá aqui embaixo, beleza? FHI, FI conta com freio a disco nas duas rodas de 250mm, na dianteira e 200mm na traseira, segundo a empresa, a moto também conta com o sistema CBS, felizmente esse modelinho aqui ganhava, poderia, né, aumenta ali mais mil reais no PPS, mete um ABS nessa moto, ia ficar top, né? Roda só raiada, 19 na dianteira, 17 na traseira, tem um peso de 137kg, muito interessante a moto, né, motor e potência, vamos lá, 16,31 cavalos, tá, meus amigos, 7.500 RPM, com 1.5kg de torque, não, 2kg de torque, bom, não dá pra entender direito, que aqui tá 18 nm de torque a 6.000 giros, segundo divulga a própria marca, e a suspensão, por sua vez, são compostos por garfos telescópicos na dianteira e monoshoque na traseira, distância do solo de 260mm e altura de 1845mm do chão. Bom, vamos ver mais imagens dessa moto, tá, e a gente já vai ver o outro modelo também, olha isso, aqui, bem carinha Nestor Severo, né, mais uma moto atualizada, olha lá, esse é a G175S, não é a EFI, a EFI é a outra que eu já vou mostrar pra vocês agora, ó, motorzinho, na cor preta, bem diferenciada, full LED, cara, full LED, porra, ó, painelzinho 100% digital, aqui tá escrito que é 100% digital, vamos lá, ó, roda raiada com o CBS, cara, tudo que a Brosa não tem, essa moto tem, né, não tem o farol, tem o lampejador, olha isso, caramba, cara, muito bom, muito bom, painelzinho, mano, foi do painel, traseira full LED, e é isso, cara, muito bom, gostei, viu, Shinerai botando pra lascar, vamos ver a outra moto agora. A outra moto da Shinerai é justamente essa aí, essa daqui é a EFI 2024, tá, surge como uma nova, traseira da Shinerai, olha isso, 15.990, vamos ver quanto que é o PPS da outra, 14.000, cara, uma diferença de mil reais de um modelo pro outro, olha só, por isso que tá vendendo bem, cara, faltou um ABS, né, faltou um ABSzinho, um ABSzinho ia ficar show de bola nessa moto, aqui não fala muito, né, full LED, observação na moto, tá no painelzão 100% digital, porta USB, tá, é uma variante da Brota, você vê que não tem muita informação também, essa moto aqui é um mistério, mas a Shinerai já atualizou essa daqui pra versão 2024 e agora vem full LED, e também retrata muito bem como que tá os emplacamentos dessa moto, a gente pode ver que aqui embaixo, se a gente der um zoom, a gente pode ver que essa moto já tá chegando aqui, ó, já tá chegando aqui na 19ª colocação com uma alta de 41%, 41%, 1205 unidades, e agora é aquilo, né, será que é essa, a EFI ou a SHI175 da outra, pode ser as duas, tá, já aconteceu com a Saara isso, por elas compartilharem um XRE ali, somou os dois emplacamentos em um só, então acredito que são as duas que estão vendendo, né, afinal de contas, né, uma moto muito boa, por um PPS bem interessante, lembrando, se você chega na loja e não tá perto disso daqui, não tá perto disso daqui, corra, beleza, não pague ágil, tem que ser um ágil coerente, né, no mínimo sem ágil, mas é que nem muita gente fala, tem que ser preço tabelado, eu concordo, mas se você chega na loja e tem 500 reais de diferença, mil reais de diferença, é até aceitável, agora os caras querem colocar 5, 6 mil, aí tá de brincadeira, né, ágil zero, não aceita pagar ágil, mas se você não tiver outra situação e tem que pagar do mesmo jeito, não aceite muito ágil, hein, muito ágil, pelo amor de Deus, o ágil tá estourando a boca do balão, tem loja pedindo 5, 6 mil, jogando essa loja, essa moto aqui a 20 mil reais, não pague ágil, fechou? Não pague ágil. Então é isso, meus amigos, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, essa é a EFI175 2024, já está atualizadíssima nas lojas e é uma moto que tá fazendo a Xinerai ganhar muito mercado, vou trazer um vídeo aqui pra vocês, só pra vocês terem uma ideia de como que essa moto tá vendendo bem e ela nem a BROS, ela tá atingindo, porque a BROS vende muito, né, a BROS passa aí de 20 mil unidades por mês, mas essa moto, ela já tá tendo uma boa aceitação ao ponto dela atingir até a 190 da Honda, vou trazer um vídeo ainda essa semana mostrando pra vocês todos os números, beleza? Mais uma vez eu peço pra que você se inscreva aqui embaixo, não perca nenhum vídeo do canal, porque hoje de manhã não deu pra trazer vídeo, porque eu precisei fazer umas coisas, mas vocês sabem que a rotina de vídeo aqui no canal é de manhã, na hora do almoço e à noite, beleza? Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, beijo no coração, tamo junto e é nóis! Vejo vocês no próximo vídeo, fui!